Na reunião de 20 de março, a Comissão de Obras e Serviços Públicos emitiu parecer favorável ao projeto que trata da instalação de tubulações de cabos subterrâneos, dutos e assemelhados na cidade. De autoria do vereador Wesley Casaforte, do PSB, a proposta estabelece a preferência pelo método não destrutivo para inserir esses materiais no solo. A secretária da Comissão, a vereadora Márcia Tasquete, do Progressistas, comentou parecer. Nós discutimos bastante a respeito desse projeto. Eu acredito ser um projeto, e toda a comissão também entendeu dessa forma, é um projeto que visa não destruir calçadas, não destruir as vias, então com certeza é um projeto bom que trará benefício não só para a população, como também para o poder público que economizará aí com as destruições que são feitas geralmente quando se faz no modo convencional, que até agora ainda é feito, destruindo vias. Abertura Márcia Tasquete, do PSB, a primeira vez. Abertura Márcia Tasquete, do PSB, a primeira vez.